E aí galerinha, hoje a gente vai aprender esse solo aqui ó Se você já gostou desse solo, já deixa um like aí pra ajudar e se inscreva aí também no canal Vou deixar a tabulatura dela completa aqui no primeiro link na descrição Bom, pra você fazer esse solo, você só precisa aqui ó Na quinta casa, uma, duas, três, quatro, cinco Na quinta casa, quarta corda, um, dois, três, quatro Você vai dar dois toques nessa corda aqui, tá bom? Desse jeito Depois de fazer esses dois toques, você vai dar um toque aqui na terceira casa, na mesma corda Toca só uma vez Então, duas vezes, uma vez Fala o número das casas Cinco, cinco, três Depois você vai lá pra sétima Na mesma corda E toca uma vez também Então, cinco, cinco Três, sete Ok? Só isso aí fica assim ó Ok? Pra terminar essa primeira parte, você vai tocar na quinta casa, a corda três Ok? Então fica cinco, cinco, três, sete Na corda quatro E cinco na corda três Isso você vai fazer duas vezes Ok? Aí pra terminar essa segunda parte, você vai fazer três, três, dois Você vai tocar duas vezes no três E aí vai tocar uma vez no dois Isso aqui Na quarta corda Ok? E aí você vai lá pra nona casa E vai ficar tocando entre a nona na terceira corda E a décima na quarta corda Tá bom? Isso você vai fazer duas vezes Ok? Dan, 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 dan E aí pra terminar você vai tocar mais uma Uma embaixo, no nove E uma nove em cima Ok? Então fica aqui ó Nove, dez, nove, dez, nove, nove Pra terminar Ok? E o solo completo Eu espero que você tenha aprendido Como eu disse A tablatura vai estar aqui no primeiro link na descrição E também deixa um like aí pra ajudar E se inscreva aí no canal Tá bom? Visite o nosso site Canaldolita.com.br E para mais vídeos Dá uma conferida nesse vídeo que tá aparecendo aqui E nesse cantinho aqui Você se inscreve Valeu!